O problema é que entra ano, sai ano, entra governo no poder e sai governo e essa BR, essa estrada continua a mesma coisa. Ninguém faz nada. Nós continuamos passando pela mesma situação de sempre. Olha a situação. Essa barroca aqui tá quebrando pro meio da estrada, ó. Já tá bem na beira da estrada aqui, ó, da BR. O problema é que ninguém faz nada aqui nessa BR. Não só nessa BR, no Brasil, né? O pior de tudo é que as pessoas esperam acontecer as tragédias pra depois fazer alguma coisa. Aqui nessa BR mesmo eu acredito que eles estão esperando cair um ônibus cheio de pessoas no buraco, acontecer algo pior, acidente, matar muita gente pra depois eles resolverem a situação dessa BR. Porque aqui no Brasil é assim que acontece. Espera a tragédia acontecer, perder bastante vidas, é ficar bastante pessoas machucadas pra depois fazer alguma coisa. É um absurdo. Mas aqui no Brasil a coisa funciona é assim. Eles sempre falam que não faz as coisas porque não tem verba. Incrível, né? Quando acontece uma tragédia igual aconteceu aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em algumas partes em Goiás, Espírito Santo, aí a verba aparece. Aí libera alguns milhões pra fazer obras, pra consertar erro. Só que a vida das pessoas que foram não tem jeito. Elas não voltam atrás. Então deve fazer as coisas e consertar o que tá errado enquanto há tempo. E não depois que perder vidas com isso. E não depois que o governo precisar gastar milhões com pessoas feridas no hospital. Tudo que acontece não é culpa de chuva, não é culpa de nada. A culpa é dos governantes do país. Aqui no Vale do Jequitinhonha, infelizmente, nós somos um povo esquecido. Onde as pessoas só candidatam por interesse em um salário, por interesse próprio, não por um bem comum. As pessoas que só se candidatam a prefeito, a vereador, por interesse próprio, pelo salário que é bom. E não pelo bem comum do povo. E os deputados são outros aproveitadores. Só aparece aqui na época das eleições, na época que querem voto. Depois desaparece e nunca mais aparece. E não faz nada pelo povo. Aqui, isso aqui, essa estrada, essa BR aqui, não é nada diante de tudo que a população passa. Nós somos povo esquecido, povo sofrido. Gente, eu não vou radicalizar e dizer que é todo o Vale do Jequitinhonha, não. É alguma cidade no Vale do Jequitinhonha. Mas é assim mesmo, né, pessoal. A maioria dos políticos quer o salário dessas, regalias. E não está nem aí para a população. E nem pelo que está acontecendo. Infelizmente, é assim. É uma vergonha uma coisa dessa, mas é desse jeito que funciona aqui no Brasil. Olha só, pessoal. Que serviço mais porco dessa empresa que cuida das estradas, das rodovias de Minas Gerais. Olha. Veio aqui. Só tampou os buracos. Somente isso. Nem lugar para jogar a enxurrada, elas não fizeram. Olha como está a estrada. Tampou os buracos mais ou menos. Olha ali. Nem tampou a vala direito. Se visse mais mal feito. Veio aqui só para tampar os buracos. Porque sabia que se a chuva viesse, não ia dar nem passagem. Mas tampou os buracos mais ou menos. Quando a chuva vier, a estrada volta a ficar pior do que estava. Fica pior do que estava. Serviço mais mal feito que esse pessoal faz. É igual eu falei. Que eles iam vir aqui e iam dar um tapinha no visual. Iam fazer uma maquiagem na estrada. Ia ficar por isso mesmo. Aí, ó. Eles já veem e fez. Mas olha o jeito que eles tampou os buracos. Tudo mal tampado, ó. Assim que a chuva vir, fica pior do que estava. Então, o negócio deles é o seguinte. Para enganar, para tampar o povo, eles fazem esse serviço mal feito deles. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Até os pau que estavam enfiados ali, está caído aqui, ó. Jogou aqui e passou por cima. Nem tirou do lugar. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus te permitir. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau.